Fala aí galera, beleza? Luca na área e hoje a gente vai fazer o meu vídeo de Stand Off 2 E se vocês ouviram gente, em Stand Off 2, vamos jogar Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar o modo Sniper Duelo, que é o mata pombo Que é muito conhecido como mata pombo Gente, eu subi de rank, gente É, felizmente eu subi de rank Muito bom, eu subi de rank pelo Ouro 2 Trole, Ouro 2 é do FSS Go Mas o que... Vamos lá Abre Olha meu cocuzinho, que raio que trem São de aceitações Meu Deus, o cara... Tá bom, eu vou adicionar Vocês são amigos O cara era pró Tem 4 amigos agora E vai pro Duelo Eu vou perder gente, juro Não, Arena, muito bom mano Muito bom, Arena é muito bom Arena é muito bom, mano Muito bom, muito bom, muito bom Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu sou ruim de Sniper, gente Juro, eu sou ruim de M40 Sou ruim, gente Não, eu fui contra Ai, me esqueci que eu tô com gráfico no mínimo Calma Eu me esqueci que eu tô com gráfico no mínimo Calma aí Furações, vídeo Tudo alto Tem que ser tudo alto Nadamento Blá, 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 blá Aguarde Vamos ver Tá carregando Tá gravando, tá gravando Vamos lá Tá guardando, beleza Aguardou Pronto Muito melhor, cara Beleza Ui, quase matei varando Puts Ai, mano Tem gente me matando aqui Depois eu vou gravar vídeo de Sessão M406 novo, hein Toma Meu Deus Que bala, velho Mata na faca Na faca, ó Uma coisa Toma Mata na faca de novo Toma Matei dois na faca Meu time tá perdendo Como sempre Meu, mas o último episódio A gente ganhou muito bonito Com a aqua velo jogada linda Ai Ai Bem na hora que eu tirar, velho Eu tô meio gripado Mas É o que acontece Ai, não Mano Eu deveria ter virado um pouco mais pra baixo Ai, mano Roubaram minha kill Pula Pula Jabuti Ai, mano Os caras parecem noob Os caras estão tirando Ai, nossa Ai, morri 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 Já era Ui Tomou O cara tomou bala, velho O cara tomou bala Também Vai tomar bala Nossa Nossa, que bala Nossa Vamos ver O meu time tá perdendo Infelizmente O meu time tá perdendo Sai daqui Vou dar um fora daqui Barba Toma Que bala Nossa Meu FPS tá muito baixo, velho É porque eu tô gravando com muita coisa aberta Ai, causo Ai, mano Bem na hora Mano O cara me matou varando, velho Dali Vou botar na faca Que é isso, viu? Vou botar na faca O cara tá bugado Vai morrer, ó Vai morrer Senta aqui Senta aqui Vagabundo Vem ser do 15 do caramba Vou tomar, ó Vou tomar uma facadinha só Uma facadinha, ó Porque ele já tomou bala É muito difícil O cara já morreu Ai, meu Deus Eu tirei sem querer Roubaram o meu rio Eu vou jogar em todos os modos de jogo Isso daqui Ai, pagabundo Ai, mano Isso é muito ruim de sniper Ai, mano Esse M40 é muito ruim, cara Porque se você tirar no corpo Não mata com tiro É que nem a scout do CS.6 E CSGO Putz Putz, gorila Ai, mano Bem na hora que eu ia tirar Na bala linda Nossa Canadense O cara é canadense, mano O cara é o leão Não é canadense, né O leão não é canadense O cara é brasileiro Não é de dizer Eu sou brasileiro Não desisto nunca Rui Rui passas Rui passas Rui passas Ai, não vai ter Bato Ai Ai Esse Flávio É bom, mano Vou tentar matar A faca A faca A facosa Ai Ai, mano Bem na hora que eu ia tirar Esse vagabundo Agora eu vou varar Vou varar Vou varar Vou matar varando Ó, ó, ó É maldito Toma Vou matar varando Quer me matar varando, rapaz Ui, quase Ai, bem na hora que eu tirar O maldito Ia ser no corpo, né Não ia matar com tiro, não Nossa Tomei ainda por cima Ainda bem que o Flávio Olha O Flávio O Flávio é bom, né O Flávio está em último Na equipe deles Putz Esse cara é muito malandro, mano Vou matar esse filho da mãe Aqui, ó Bancoso, mas tem varando Muito lindo Sai daqui Sai daqui Toma Errou a bala Toma Meu Deus O cara matou Eu matei ele Quando eu não matei ele, velho Eu tiro na cabeça Ai, maldito Tem que ficar um maldito ali, ó Meu Deus Ia ser muita bala Maldito Malditão, mano Mano, os caras malditos ficam matando Vou matar o cara na faca, ó Não, o cara não está aqui Eu vou ficar Olha que safado, velho Safado Olha o safado Olha o safado Já vindo, ó Ó, ó Quero ir na faca, né Quero ir na faca, né Eu sou muito ruim de faca Então eu vou embora daqui Otário Errou a bala Olha a misquinha ali Ai, mãe É maldito E aí, maldito Maldito Ai, roubaram o meu kill Não sei o Não sei o Beleza Matei um na faca já Mano, meu time vai perder, velho Tô girando Que meu time vai perder Ai Mano, ia ser uma bala incrível Mas o Flávio me mata Vou matar o arando, ó Coimbe, coimbe, ó Coimbe, ó Acredito Vou ver um pouquinho a faca E vou encervar ela Mas o Flávio está ali Eu vou Matar ele Vamos ver se o cara é faqueiro mesmo O cara é faqueiro O cara é faqueiro Vou matar ele, ó Vou matar ele Hum O cara é faqueiro Eu não gosto de cara é faqueiro, ó O cara é faqueiro é muito ruim Cadê os meus faqueiros? Vai vir, ó Nossa Que bala Flávio me mata Vamos ver se tá gravando Tá gravando, gente Obrigado a Deus Tem? Ai, mano Ai, mano Ai, o canadense Ai, o canadense Ai, o canadense Ai, o canadense Eu vou não fora daqui porque O cara é faqueiro, mano O canadense é faqueiro Eu sabia dessa entrada Desculpa Eu já sabia dessa entrada O terrorista só pode ficar aqui, velho Lá na base Tem essa área Vamos ver Se não tem essa área Se tem essa área Eu vou ficar Sem muito hacker, velho Sem muito hacker Ai, fudeu, fudeu Esse cara é faqueiro Esse cara é faqueiro Eu sei que esse cara é faqueiro Matei um na faca já Matei um na faca já Eu matei um na faca já Senta aqui, senta aqui Ai, eu vou morrer 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 Meu Deus do céu Ai, meu Deus Aqui é perigoso, cara Aqui é perigoso Aqui é perigoso Aqui é perigoso O cara tá atrás de mim? Tá Não tá, não Eu sou cego Ó, 50 segundos Não vou conseguir virar É uma de vida só, velho Eu tô levando uma facada Vou parar, ó E essa varada é muito difícil, velho Sério É muito difícil varada Fala que par Matei um com um de vida Tenho um com um de vida Ai, mano Matei, ó Tá muito falha, ó Nossa, que bala Nossa, muito mais Mano, vamos matar Vamos matar Ai, mano Perdemos Que bala, velho Fiquei em segundo dele Nossa Quase Os bilhões Vai, dá uma moeda pra mim Isso Vamos ver se dá pra abrir caixa Vamos ver se dá pra abrir caixa Vamos ver Vamos ver Vamos ver se dá pra abrir caixa Vamos ver Vamos lá Ai, não dá pra abrir Caralho, é minha skin aqui Gente Espero que estejam gostado A gente gostei E fui Buoo